Música Boas pessoal, daqui é o Hatrat e desta vez testei o impacto que tem no desempenho o Shadowplay da Nvidia já com a nova atualização, algo que eu nunca fiz mais cedo porque é algo também que eu muito raramente uso mas tinha curiosidade para ver na minha máquina se aquilo que se costuma dizer em relação ao impacto batia mais ou menos certo com o que eu iria ver então eu escolhi 3 benchmarks para fazer Verne Benchmark, Metro Last Light e Rise of the Tomb Raider os 3 benchmarks fixos, foi isso que eu usei no Verne usei o preset High, no Metro Last Light o preset High e no Rise of the Tomb Raider ali uns settings customizados que eram os settings que eu tinha utilizado quando joguei o jogo mas vou deixar aí para vocês verem portanto não é nenhum preset pré-definido foi as definições que eu usei na altura deixei estar as mesmas as specs alguns já sabem mas é o 8320 com overclock a 4.4 a 960 de 4GB com overclock a 1504 e 12GB de RAM portanto fiz naturalmente os benchmarks com e sem o Shadowplay a gravar e no Shadowplay utilizei o preset High com a resolução nativa 1080p a 60fps e com uma taxa de bit de 50 é o que ele define quando pôrmos o preset High portanto o impacto que vai ter será ligeiramente menor se reduzirem algum destes settings mas deixando de conversa tenho aqui os testes apontados vamos lá portanto no Valley temos aí a mínima, média e máxima na média a diferença de quebra foi de 5.6% passou de 77.3 para 73 frames na média e eu fiz a diferença de porcentagem só na média dá para ter uma ideia mais ou menos realista do que é e na média a diferença foi de 5.6% no Tomb Raider tem aí as variações todas também o impacto foi ligeiramente maior foi 7.8% a menos e no Metro Last Light a diferença foi de 4.9% passou de 93.54 média para 83.92 no Tomb Raider lá está foi um bocadinho maior passou de 67.1 para 61.89 e portanto para ter uma ideia geral eu fiz a média da porcentagem de diferença das médias de frames que deu uma média de 6.1% portanto costuma-se dizer é normal ouvir-se dizer que o Shadow Plate irá ali na casa dos 5% portanto 6.1 está dentro mais ou menos o que é normal se eu fizesse este teste se calhar numa resolução mais baixa ou passar 60 frames para 30 qualquer coisa possivelmente ficaria até ligeiramente abaixo de 5 mas eu fiquei contente com esse resultado porque bate mais ou menos certo com aquilo que normalmente é dito eu queria ver e aqui está portanto ainda usas o Fraps se alguém tiver uma diferença para ir de 20% já não fará a parte normal deixa aí nos comentários com as specs completas todas as condições em que isso acontece a mim bateu mais ou menos certo portanto não tenho suspeito de nada errado parece-me estar bem só deixo um alerta se quiserem fazer o teste na vossa máquina comecem a gravar uns segundos antes de começar o benchmark porque no Shadow Play nos 3 testes que eu fiz e outros jogos que eu já tinha gravado mas não para testar eu notei isso que é quando quando começa a gravação há ali um espaço de tempo de 1 ou 2 segundos onde tem uma queda maior de frames ok é o espaço de 1 ou 2 segundos só enquanto ele começa a gravar por exemplo é normal cair por exemplo de 60 para 40 e depois vai para os 58 e estabilizar ali é só uma margem de 1 ou 2 segundos mas se quiserem fazer um teste como eu fiz aqui para verem só uma quebra isto vai afetar o resultado final portanto comecem a gravar esperem 2 ou 3 segundos e depois é que começam o benchmark para ter um resultado mais realista no momento foi assim que eu fiz aqui bom e era só este o resultado digam aí o que acharam e já sabem o ritual se tiverem gostado carreguem gosto se não gostaram não gostam subscrevam e até à próxima e aí Legenda Adriana Zanotto